Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para finalizar o portfólio. Música do Ayrton Senna para todo mundo, porque acabou o portfólio, avaliamos todos os ativos agora, fechando com a boa vista, a operação ali que está com a proposta da Equifax, é uma operação de inteligência analítica, gráfico bonitinho para maior clareza, no início do vídeo do segundo trimestre de 2021, eu não vou ficar repetindo aqui, especialmente nessa situação, aqui um acompanhamento da operação apenas para garantir a continuidade e uma torcida agressiva para que a proposta da Equifax afunde. Sobre a proposta, a gente tem aí o aguardo da aprovação da SEC, da Security and Exchange Commission, a CVM americana, para poderem chamar uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, que vai dar o que falar, porque vai ter um grupo ali de acionistas que está brigando contra isso daqui, acho maravilhoso. A empresa espera o closing, espera fechar o negócio no terceiro trimestre de 2023, eu espero que o acordo pegue fogo gloriosamente e que morra engolfado em chamas como o Hindenburg. Então, a gente deixando claro as nossas posições, isso esclarecido, do diligence rápido em trimestre pressionado, receita líquida com crescimento de 0,5%, basicamente estável, year-on-year, queda de 5,9% e quarter-on-quarter versus o período anterior, ebite ajustado com queda de 26,8% year-on-year, queda de 38,8% quarter-on-quarter, 37%, 37,8% de margem versus 51,9% no mesmo período do ano passado e 58,1% nesse período. Não, não acho que justifica vender R$8 a ação, só para quem está perguntando por causa da porrada negativa. Lucro líquido ajustado com queda de 23,7% e year-on-year, queda de 66,7% quarter-on-quarter. Fluxo de caixa livre em R$47,5 milhões, uma queda, mas ainda robusto, e a operação continua com caixa líquido ainda maior. Resultado pressionado no trimestre, nada, absolutamente nada que justifique a venda da operação, especialmente nos R$8,00, torço para que afunde. Finalizando, minha posição aqui do lado, a primeira de R$12,20 para cliente, como vocês sabem, eu assumo a responsabilidade, mas só para deixar claro que no portfólio é de R$10,00 ali, tivemos a liquidação das pontas mais baratas, da ponta mais barata, como explicado no canal, há vídeos com mais detalhes na descrição aqui desse vídeo. Estou muito confiante na visão de longo prazo da empresa, muitos motores de crescimento sendo desenvolvidos, a geração de caixa e o caixa líquido deixam um forte espaço para fomentar esse crescimento, especialmente se a gente tiver uma virada no macro. Agora só dependemos do fogo engolfando a proposta de compra da Equifax, até uma resolução, é acompanhamento aqui sem mudança de posição, com vídeo muito tranquilo, sem muito a explorar. E dúvida, dúvidas eu sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe, eu espero que a Equifax vá para o raio que os parta, e é isso aí, um beijo galera, daqui a pouco vocês devem ter o Movimentos da Semana no canal. Valeu, beijão!